Você não pode perder sábado dia 4 de novembro, às 16 horas, tem programa Mundo Geo ao vivo na página da Mundo GTV. E você vai conferir tudo o que aconteceu na festa do BH Pop Festival. Tem entrevista com a galera das filas e também Lia Clark e Mulher Pepita. E quem vai mostrar isso tudo e muito mais pra vocês é a nossa drag queen, Chihas Guelas de Veite. Então não perca sábado dia 4 de novembro, às 16 horas, ao vivo na página da Mundo GTV. Você é o nosso convidado, não vai perder.